Não, parece brincadeira. Eu venho começar o vídeo e eu esqueço que tem essa bagunça aqui. Aí parece que o quê? Parece que a gente é bagunceiro, que a gente não organiza as coisas. Então, deixa eu fazer isso daqui sumir com parte mágica. Ó, edição braba, hein? Valeu, editor, pela ajuda ou não, né? Até porque eu não sei se tá lá com a mão esquerda. Mas antes de vocês acharem que a gente é bagunceiro porque isso daqui tava aqui, eu vou explicar o porquê que eu tava jogado esse negócio aqui. Isso daqui é coisa do cachorro. Vai lá, cachorro, deite-se pra você deitar. Deite? Nunca não. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Beleza. Fala, rapaziadinha, tudo certo? Começando mais um vídeo, então já bora deixar aquele like, se inscreve no canal. E, mano, a Laura tá dançando aqui, se ela continuar dançando, eu vou mostrar ela. Bom, mas é o seguinte, rapaziada, começando mais um vídeo. Já mais um vídeo top. Cara, eu já vou começar quase esse vídeo estressado. Por quê? Porque, mano, eu fiquei, juro pra vocês, uns 25 minutos tentando colocar as almofadas lá fora. Porque parece que voltou mais cheia. E minha mãe disse que não encheu as almofadas. Que só trocou o tecido dela. Porque é o seguinte, as almofadas ali, elas meio que rasgaram quando a moça foi lavar. E aí eu acabei mandando pra minha mãe, pra minha mãe fazer uma outra capa. Enfim, enfim, eu vou mostrar pra vocês ali. Mas é o seguinte, a gente já vai fazer aqui, acho que, 4, 5 meses que a gente mudou pra essa casa. Essa casa não é minha, essa casa é alugada, mas enquanto eu tô pagando, é minha. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Menos, na verdade, até destruir, construir outro, eu posso, né? Só que o cara vai querer tudo igual depois, então não vale a pena. É, aí eu vou ter que erguer de tijolinho por tijolinho. Aqui na sala, mudou que apenas temos um cachorro, né, Bartosinho? Ai, coisa linda, coisa linda do papai. Que é? Tira uma... Que graça! Bom, agora chegou mais um, enfim, brincadeiras à parte. As poltronas aqui tá a mesma coisa. E bom, o que mudou que eu tava escondendo pra vocês faz um tempo, foi esse lugar aqui. Mas já mostrei meio que ele é um spoilerzinho. Eu tô brava já, gente. É, eu já sei o que você tá brava. Mas não fui eu que coloquei ali, tá? Não, foi a... Não fui eu, juro. Foi quem? Foi a moça. É que eu sei assim, eu sou mais preguiçoso, eu deixei jogado no balcão. Bom, mas eu vou guardar ali depois. É o seguinte, rapaziada. O que a gente mudou foi esse lugar aqui. Aqui embaixo, se o editor encontrar um vídeo, aqui não tinha nada. E o que foi que aconteceu? João, você é uma anta porque você tá gastando dinheiro numa casa que é alugada. Sim. Não, eu não... Eu sei que se você parar pra pensar, é desperdício. Porque isso aqui eu não vou levar pra minha casa depois. Posso até desmanchar esse balcão? Pode. Mas eu não sei se vai caber na casa que eu vou, eu não sei o que que eu vou fazer. Então, acho que isso aqui praticamente vai ficar aqui. Ou não sei, porque a Laura falou que nem que ela, se ela colocasse um, sei lá, do lado de fora, ela levava. O motivo verdadeiro por a gente ter feito isso daqui foi que o seguinte... A gente encontrou um cara, uma vez no LX, que ele ofereceu uma mesa por um volante que eu tinha. E daí acabou que eu troquei os outros videogames por tudo isso daqui. Então, tipo assim, se eu for parar pra pensar o tanto que eu economizei aqui, dá mais de... Eu acho que uns dois mil, três mil reais. Então, tipo assim, valeu muito a pena. E são coisas essenciais, porque, tipo assim... O que que eu faço? Vem cá, deixa eu ajudar. Bom, vou ter que continuar o vídeo com o cachorro, porque o cachorro, ele é curioso. Mas é o seguinte, o que que a gente fez? A gente fez esse balcão aqui pra colocar algumas coisas. Acho que, na real, se eu for mostrar aqui, tem algumas águas ali embaixo. Então, aqui a gente guarda coisas, tipo, mais pesadas. A gente achou que você ia bater nele, mas eu não sei. Então, aqui a gente guarda coisas mais pesadas. Aí, ele tá pesado. Inclusive o bote. É que segurar ele com a mão não é fácil. Parece leve, mas pesa 12 quilos. Pancada. Enfim, a gente fez esse balcãozinho aqui. E a gente colocou esse vidro, tá? Esse vidro, ele tem uma porta. Que eu não vou abrir muito aqui, mas ele tem uma porta, porque aqui tem um negócio de energia. E a gente fez esse móvel tudo aqui. E a gente colocou uma bagunceira aqui, um porta-bagunça, se você quer que a gente pode chamar assim. É, aqui não tinha essa porta, gente. Era, tipo, um vão da escada. É, e aí a gente decidiu fechar aqui, porque dá pra gente colocar algumas coisas. Por exemplo, tem mesa aqui, tem umas coisas que a gente não dá... Tem cadeira, cercado, tapete... Na verdade, essas coisas já tem um rumo, né? Só estamos esperando uns dias. Essas coisas aqui já vão sair daqui, logo, logo vocês vão entender o porquê. Acho que até o cercado a gente vai levar, não sei o que eu vou fazer. Mas, mano, é como eu falei, muita coisa vai acontecer, então fiquem ligados. E isso foi uma das maiores alterações. Tem uma outra ali, só que... Mano... Eu queria contar essa história... Mano, olha isso aqui. Olha isso. Ele tá escorregando. Tadinho, ajuda ele, mano. Gente, ele é menor que o quadro, velho. Nossa, ele é bem menor que o quadro. Olha uma coisa linda. Vem cá, Humberto, vem aparecer, tá? Humberto é muito gordo, gente. Nesse momento, as pessoas fecharam o vídeo. Gente, é uma brincadeirinha, tá? Mas esse aqui é o Humbertozinho, que é os nossos dois cachorros. Olha aqui, que bonitinho. Meu, mas nunca fica calmo assim. Parece que é só porque tá gravando, né? Coisa linda. A Laura chegou com a brilhante ideia e falou assim, Mor, vamos fazer um quadro? Eu falei assim, vamos. Tá aqui o resultado. Gente, eu não achei que ia ser tão grande. É, mano, é muito grande. Tipo assim, pra vocês terem noção, eu tenho aqui 1,80. E, cara... É, ele é bem grande. Coloca a sua mão assim. O quê? No quadro. Aqui, ó. Ele é bem grande. Não, só quer ver, ó. Cadê uma folha de papel? Ó, isso daqui é uma folha de papel, pra vocês terem noção. E uma folha de papel tem, tipo, 30 centímetros. Aqui, acho que é um metro e meio por um metro e meio. É um por um. É um metro por um metro. E daí, a gente colocou aqui. Basicamente, a gente não tá guardando nada. Porque a gente não tá ruim. Ah, e aqui, na real, eu queria ter, tipo, colocar uns enfeites aqui. Colocar, organizar. Mas a gente tá não conseguindo comprar nada por causa da pandemia, então... Sim, e a gente tá dando prioridade pra outras coisas. Como a gente não tá ficando tanto tempo aqui embaixo, porque a gente tá na correria pra gravar os vídeos, aqui embaixo tá ficando meio que largado, vamos dizer assim. Não exatamente. Mas aqui ainda continuam as nossas duas banquedas. A única diferença é que não mudou nada. Tem isso daqui, ó. As frutinhas de leitinho deliciosas, saborosas, gostosas. Isso aqui é muito bom. E a gente, quando a gente fez o quadro, o pessoal deu um presente pra gente, né? Que foram essas fotos. Então tem foto da Laurinha. Laurinha, tem a foto do Bibobito, a almofada, o puff que eles ficavam, que eles destruíram. O puff de melancia. Que eles destruíram, né? Ó, tem o Joãozinho com o Bolt e o Bortó, tem a gente junto, tem o Bobo. E tem esse negócio aqui, e tem esse negócio aqui que era pra gente anotar. A gente não anota nada. Que a gente não anota nada até a caneta parou de funcionar. Mas fica aqui, porque, sério, isso daqui é bom quando a gente, tipo... Eu acho que isso daqui é bom pra quem tem filho, sabe? Porque, tipo assim, dentista do Juninho, dentista da Mariazinha, tem que pegar o Zequinha... Maria Sorvetinha. Tem que pegar o Zequinha na escola. Isso daqui é um abridor de garrafa. Mas por que você tá mostrando o zima da geladeira? Não, porque eu estou mostrando o que mudou. Então não me intrometa. Entendi. Aqui também foi uma das coisas mais importantes, cara. Que o estudante tava fazendo muita falta pra gente. Porque, cara, uma cozinha, não tem um móvel aéreo... Você pode ser novo, agora deve estar se perguntando... Nossa, mano, pra que eu tô fazendo a minha vida assistindo vídeo do João almoçando na casa? Porque um dia, você vai chegar nesse momento e você vai sentir falta de um armário, assim. Por quê? Porque você vai querer colocar seu micro-ondas. Mano, antes tudo ficava aqui em cima. Agora não. E aqui tem aquelas coisas que a gente nunca usa. Tem uns pratos de sopa, que a gente come sopa. Ah, você não usa copo e talhar e prato. Não, esse aqui a gente não usa, esse aqui a gente não usa, esse a gente usa raramente. A gente só usa esses aqui e o copo. Me diz o que a gente usa aqui. Tá puer. Caneca. As taças quando acaba o copo. E, bom, gente, a gente fez esse armário bem igual da cozinha. Eu acho que esse daqui é um... Se a gente não... Tipo assim, se a gente for levar aquele, esse aqui eu tenho certeza que a gente não vai levar. É, esse eu acho que não dá. Porque, cara... É muito sob medida. É, muito sob medida e foi muito barato. Tipo assim, foi 900 reais. Nossa, João, você tá falando que 900 reais é barato. Eu tô fazendo móvel de cozinha. Aqui na nossa cozinha não mudou nada, né? A gente só aliviou mais as coisas. Então, tipo assim... Nossa, tá mais organizado aqui. Ó, tem os nossos alimentos. Só tem tranqueiro, que é assim que a gente vive. Ó. Esse produto de amanteiga. É, tem um cachorro. Ai, mano. Não pode ir uma porta que ele quer entrar. Bolt, não é assim que a banda toca. Vem, Bolt. Fecha aí. Vem, Bolt. Tchau. Bom, e por último, né? As almofadas que eu falei pra vocês estavam no começo do vídeo. A gente colocou aqui. E de resto... A gente não mudou absolutamente nada, tá? Eu queria trazer esse vídeo porque nos vídeos passados eu falei que tinha algumas coisas na minha casa que eu não tinha revelado pra vocês, que eu não tinha mostrado e tal. Um dos lugares que mudou bastante também não é aqui embaixo. É lá no quarto da pessoa que está gravando esse vídeo. Só que essa pessoa já falou que vai gravar esse vídeo faz um mês e não grava. Então daqui a pouco estou eu gravando o vídeo dela e mostrando. Porque você vai gravar? Sim. Então, ó. O Paulo fala assim. Vão lá no canal da Laura. É Laura Craft, tá? Como? Laura Craft. Oh. Tá aparecendo um nome aqui. Eu vou deixar na descrição. Se eu não esquecer, ela me lembra. E você... Você vai fazer o seu vídeo. Você promete? Nossa, eu tô vendo a promessa na cara dela. Bom, mas rapaziada. É isso. Acho que o vídeo não vai se alongar muito. Como eu falei pra vocês, a gente tá numa correria pra poder fazer muitas coisas. Talvez agora eu não consiga fazer tantos vlogs pra vocês. Porque a gente tem que se preparar. Porque vai ter uma mudança muito grande. Não só uma mudança minha, mas uma mudança da Laura. E eu não vou falar mais nada. Porque eu não quero... Você acha que eu dou spoiler? Não. Sem spoiler. Então, gente. Vocês vão ter que ficar ligado aí no canal. E lembrando que tem vlog todos os dias. Mas, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as mudanças que eu fiz. O quadro que eu falei que a Laura tinha pedido. E que eu não tinha mostrado pra vocês. E vocês estavam cobrando. Fechou, rapaziada? Mas é isso. Deixa um like pelo Bartô. Afogado. Beijo. Tchau. 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 E aí